Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia! Dando sequência na mensagem do Vânio, esse hino que iremos louvar, ele também fala de confiança ao Senhor. Aleluia! Muitas vezes é tão fácil falar que confiamos no Senhor, mas praticar essa confiança, muitas vezes é difícil, viu? Mas o Senhor hoje nos convida a confiar nele. Aleluia! Porque ele conhece a nossa vida, aleluia! E esse hino que iremos louvar, ele diz que ele é a Tua paz, a Tua libertação, a Tua esperança, aleluia! E o Senhor está aqui hoje, amado. Louve o Senhor conosco, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor cuida de Ti e o Senhor cuida de mim, aleluia! E ele está esperando a Tua oração, meu amor! O Senhor cuida de mim, aleluia! Em Si, ó Senhor, eu confiarei, que quando vier as provas, eu não perderei. Tu és minha paz, meu libertador Ação da minha esperança e do meu amor Deus cuida de mim, bem mais que os filhos Ensina a viver e a valência Te amarei, Senhor Por céus e da terra Eu te louvarei Ação da minha esperança Em Ti, ó Senhor Eu confiarei Quando eu vier e eu sou Eu confiarei Tu és minha paz, meu libertador Ação da minha esperança e do meu amor Deus cuida de mim, bem mais que os filhos Ensina a viver e a fortaleza Te amarei, Senhor Por céus e da terra Eu te louvarei Cada vez mais Cada vez mais Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei